Nós vamos chamar mais uma vez o repórter Almir Costa, falando daquele advogado que xingou um juiz. Esse advogado agora foi preso suspeito de tráfico de drogas, é isso mesmo, Almir Costa? É isso, viu, Luciana. O Lucas Bernardino de Castro foi preso em flagrante pela polícia militar por tráfico de drogas e também por posse legal de arma. A história é a seguinte, segundo versão da polícia militar. Após uma denúncia anônima, policiais militares estiveram no apartamento do advogado, que fica ali na Vila dos Alpes, aqui na capital. E após uma verificação, no interior desse apartamento foram encontradas diversas porções de drogas, além de uma pistola calibre 380 e também munições. O advogado negou que toda a droga fosse dele, que só uma pequena parte seria, porque ele disse ser um usuário quanto mais de entorpecentes. Se negou também que a arma encontrada lá no apartamento fosse dele. Apesar dessas negativas, o advogado foi preso em flagrante e levado para a central de flagrantes da Polícia Civil aqui em Goiânia. Como você disse, o advogado ficou conhecido nacionalmente após ofender um juiz, servidores do Judiciário e também integrantes do Ministério Público, numa ação que visava reaver um cargo público que ele exercia aqui em Goiânia. E por conta dessa situação, o Lucas Bernardino Castro foi condenado pelo Tribunal de Ética da Ordem dos Advogados Sessão Goiás à suspensão de exercer a atividade de advocacia em função desse ato que ele praticou. E desde as 11 horas da manhã, Luciano, nós estamos tentando falar com o advogado Lucas Bernardino de Castro. Nós já mandamos mensagens para as redes sociais dele, já tentamos vários telefones para que ele se manifestasse. Mas até agora não obtivemos nenhuma resposta por parte do advogado. Claro, o espaço aqui está aberto em nossos telejornais para que ele dê a versão dele também, viu Luciano? Sim, sempre preocupamos em ouvir todos os lados. Muito obrigada mais uma vez pela sua participação.